Pessoal, vamos falar sobre a Shopee, aquele aplicativo virtual de compras pela internet que está saindo de vários países da América do Sul. Não está saindo do Brasil, não, mas de outros países. Vamos entender por quê e quais são os países que eles estão saindo. Essa notícia foi sugerida por Dudu Indo, John 27 e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? A Shopee, todo mundo conhece, é um aplicativo que você bota no seu celular, dá para comprar um monte de quinquilharia. É uma empresa que é baseada em Singapura, não é na China, mas ela vende principalmente coisas da China. Ela atua como uma intermediária, um mercado livre do tipo, tipo mercado livre da vida, mas com produtos chineses. É uma concorrente do Alibaba também, que também muita gente usa para fazer compras lá na China. Essas empresas todas têm algumas vantagens. Vantagens, você consegue comprar coisas muito baratas, é impressionante. Algumas coisas, você olha assim, não acredito que está esse preço. E realmente está, e se você comprar, e chega a maior parte das vezes. Mas também tem que levar em conta que tem alguns problemas nisso daí, porque algumas vezes a Receita Federal implica com o que você comprou, e vai querer cobrar imposto, vai querer criar caso. Então, acontece esse tipo de problema. Outras situações que acontecem, isso é mais raro, mas acontece também, é que eventualmente o lojista que te mandou de lá, porque lembra, essa empresa é tipo um mercado livre, ou seja, não é o Shopee mesmo que vende. Ele tem um monte de empresas que vendem pelo Shopee, então, na verdade, quem manda é um comerciante qualquer lá da área. Pode ser da China, pode ser de Taiwan, pode ser de Singapura, pode ser de algum lugar ali. Mas, enfim, algumas vezes isso dá errado também. O cara de lá não manda, e aí você tem um problema. Por quê? Porque, como é que você vai processar o cara lá em Taiwan, né? Ou lá em Singapura, ou lá na China, né? Então, isso é complicado. Mas funciona muito bem. A maior parte das vezes funciona bem, você compra baratinho, a coisa chega, é bem legal mesmo. Aí, o que aconteceu? Essa empresa chegou aqui no Brasil já tem alguns anos, e entrou não só aqui no Brasil, mas em vários países da América Latina. Mas o que está acontecendo agora? Ela decidiu sair de vários países. Ela vai sair do Chile, da Colômbia e do México, mas desses países ela vai sair, ela não vai ter mais pessoal local, não vai ter mais representantes no país, mas as pessoas desses países podem continuar comprando na Shopee. Só que, repara, aqui no Brasil continua tendo representante aqui, né? Então, em tese, se você comprar alguma coisa pela Shopee, e chegar a embalagem, for um tijolo, sei lá, você pode processar a Shopee aqui no Brasil, e você vai receber o seu produto de volta, ou o dinheiro que você pagou de volta, aí vai depender do caso, né? Mas nesses países aqui agora, Chile, Colômbia e México, não vai ter mais uma empresa Shopee lá na área. As pessoas vão continuar podendo comprar, mas vai estar tudo sendo feito à distância. E na Argentina, ela saiu inteiramente, ou seja, não apenas não vai ter mais a empresa Shopee na Argentina, como também os argentinos não vão poder mais comprar as coisas pela Shopee à distância, né? E o motivo que ela alegou para isso daí foi justamente incertezas econômicas do futuro, né? Esses três países aqui, ou, de fato, quatro países aqui, não por acaso, são países que recentemente migraram para a esquerda. E estão tendo, de fato, uma volatilidade muito grande no dólar, na saída de recursos, está tendo um monte de problema lá. E a Argentina, por um acaso, é um país que a esquerda já está há muito tempo. Então, já está totalmente quebrado. A volatilidade do dólar, o dólar já está um valor absurdo lá. E isso é um problema para esse tipo de loja. Por quê? Porque, como é tudo feito à distância, por exemplo, na Argentina, não sei se vocês sabem disso, mas é complicado tirar dólar de lá. Você vende a coisa para lá, tem o valor em peso, aí se a empresa quiser converter para dólar para tirar de lá, e ela tem que fazer isso, porque ela tem que pagar o lojista lá de Taiwan, ou de Singapura, ou da China, onde quer que seja, é uma dificuldade completa. O governo não deixa trocar pesos por dólares, é uma dor de cabeça enorme, né? Enfim, então, o que eles estão vendo? Justamente esses países que a esquerda recentemente ganhou aqui na América do Sul, que a incerteza subiu muito, a gente está vendo já a inflação crescer, problemas de fuga de dinheiro, fuga de capital, o que é esperado. Ninguém consegue confiar num governo de esquerda na América Latina, né? Então, eles abandonaram esses três países, embora no Chile, na Colômbia e no México, você continua podendo comprar, mas tudo pela internet. Na Argentina, abandonou totalmente mesmo, não tem mais nada a ver com isso, né? E é bom notar que também o e-mail interno lá, o CEO da Shopee, o Chris Fang, falou que, na verdade, é a questão da macroeconômica, a incerteza macroeconômica elevada. Ou seja, ele está falando que nesses países a situação está ruim, mas não é só ali, é o mundo todo, de forma geral, a situação está ruim. Agora, repara como é que é o problema. Por quê? A incerteza no mundo todo está grande. Mas, naqueles países em que a esquerda está no poder, a incerteza é maior ainda naquele local. Então, isso faz com que o investidor tire dinheiro de lá, tire investimento de lá, tente, diminua a atuação dele naquele país, porque aquele negócio aumentou o risco para todo mundo, mas naquele lugar ali está maior ainda o risco. Então, eu vou me isolar naquele lugar ali. Vou sair dali primeiro, né? Faz todo sentido no mundo isso daí, esse tipo de ação. Infelizmente, a verdade é essa. Quem planta socialismo colhe miséria. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.